Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadã campineira, as senhoras Maris Will Galvão e Marilene Galvão, da dupla As Galvão, por proposição do vereador Jorge Schneider. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Jorge Schneider. Convidamos também, representando o prefeito Jonas Donizete, convidamos o secretário de Trabalho e Renda, Luiz Iabico. Convidamos agora, Jorge Benedito Tonoli, o Jorginho. Convidamos agora, o pesquisador e diretor da Associação Nacional dos Veículos do Brasil, Sr. Luiz Faria. Uma correção, ele é pesquisador e diretor da Associação Nacional dos Violeiros do Brasil. E convidamos agora, o defensor da música caipira, Sr. Francisco de Assis Fernandes da Silva. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossas homenageadas desta noite. Por favor, recebam as senhoras Mari Zuiu Galvão e Marilene Galvão. Obrigada. 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 Com a palavra, o vereador Jorge Schneider, para declarar aberta esta reunião solene. Uma boa noite a todos, pedindo as bênçãos divinas, declaro aberta a presente sessão solenê. Tem coisas que nós fazemos por obrigação de ofício, e tem coisas que nós fazemos com o coração aberto, com o coração repleto de felicidade. E essa é uma das ocasiões em que nós, representando Campinas, abrimos o coração e abrimos os braços para essas, eu vou falar ainda, irmãs Galvão. São as Galvão, mas para mim continuam sendo as irmãs Galvão, porque eu cresci ouvindo as irmãs Galvão. Então, declaro aberto a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, para entrega do título de cidadã campineira, as senhoras Maria Zuiu Galvão e Marilene Galvão. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira, e música de Antônio Carlos Gomes. Obrigado. A Cidade de Campinas 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 vereador Carmo Luiz, da Câmara Municipal de Campinas, e a prefeita da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Almira Ribas Garmes, através da seguinte mensagem. Agradeço o convite da Câmara Municipal de Campinas, na pessoa do presidente Rafa Zimbaldi, pelo convite para participar desta reunião solene de entrega dos títulos de cidadãs campineiras as senhoras Marilene Galvão e Marizuil Galvão, as Galvão. Devido a compromissos inesperados e inadiáveis, não foi possível comparecer a este evento. Não obstante, saúdo o nobre vereador Jorge Schneider pela bela iniciativa, em especial as queridas irmãs Marilene e Mari, pelas homenagens recebidas. As Galvão são merecedoras dessas homenagens. A belíssima história da dupla, mas principalmente de mulheres fortes e destemidas, que buscaram e conquistaram, desde muito cedo, o espaço no mercado tão concorrido da música. É uma grande honra para a nossa cidade quando filhas desta terra são homenageadas por representantes de tão importante e pujante cidade como é Campinas. É algo que enche o coração de todos os paraguaçuenses de muito orgulho. Paraguaçu Paulista, 4 de agosto de 2017, Almira Ribas Garmes, prefeita da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Com a palavra, o vereador Jorge Schneider, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas às agraciadas desta noite. Uma boa noite a todos e a todas. É motivo de muita alegria ver, com esse frio que está lá fora, esse coração quente de vocês, aparecendo para ver essa beleza, essa preciosidade que essas irmãs estão vendo tantas pessoas ligadas à música raiz. Nós vemos aqui a Yara trazendo a sua presença. Entre tantas pessoas, todas elas ligadas àquilo que é o nosso Brasil. Quando nós ouvimos o Hino Nacional Brasileiro, eu fico pensando, se nós simplesmente seguíssemos aquilo que está no Hino Nacional Brasileiro, não precisar nem de leis. não precisar nem de leis, porque quem ama o país, quem ama o próximo, não transgride a lei, não procura levar vantagem sobre aqueles, como está acontecendo no nosso país hoje. E nós moramos em uma cidade, graças a Deus, abençoada, uma cidade que, hoje, um dos setores que mais aparecem na cidade de Campinas é o terceiro setor, que é o setor das entidades assistenciais, aquele setor que atende as necessidades da população através do trabalho voluntário, de um trabalho de coração, não é remunerado por isso, tem essa qualidade que tem. Por que estou dizendo isso? porque nós temos aqui em Campinas uma FEAC, que é uma Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. Pelo fato de chamar FEAC, Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, só existe em Campinas, é lógico, mas a essência da FEAC é só em Campinas mesmo. é que nós vemos uma entidade como essa trabalhando todas as entidades que precisam do próximo. Estou vendo aqui hoje gente que trabalha na Casa da Cidadania, das pessoas de rua. Nós estamos vendo gente que trabalha a cada uma das necessidades do próximo, ou seja espiritual, ou seja material, ou seja através da alimentação, mas todos vocês envolvidos, com a família de vocês, que é a primeira comunidade nossa e a nossa família. Campinas é abençoada por ter uma FEAC. Mas também tem em Campinas trabalhos religiosos que fazem esse trabalho que também o governo teria que fazer, mas não tem condições para fazer, que é o assistencialismo necessário para que as famílias possam ter o seu sustento. Nós vemos na cidade de Campinas os eficienteinos que tem no Brasil todo, no mundo todo, os vicentinos, vemos as pastorais da saúde, pastora da família, que atendem tantas famílias, tantas, mas sem esse coração generoso desse pessoal que trabalha, também não teria complemento se nós não tivéssemos os empresários que também têm esse coração. e hoje representando o empresariado de Campinas, nós temos aqui hoje, nós temos uma pessoa que está representando o feijão broto legal, que em qualidade sem igual, vamos rimar, mas também com o coração sem igual também, porque muitos dos nossos vicentinos nos dizem, a nossa entidade funciona, a nossa entidade é assistida através da doação do feijão broto legal. Então, nós vemos que nós temos um governo, nós temos o povo, e entre o governo e o povo, aquelas obras assistenciais tão necessárias para que o município ande, para que hoje, numa situação como nós estamos, muita gente hoje passa necessidade, mas não falta o carinho, não falta o amor. E quando as pastorais não conseguem o recolhimento dos alimentos, quando a coisa realmente está difícil, aí nós bancamos o chapolim, e agora, quem poderá nos ajudar? Aí nós chamamos o Chicão, chamamos o Jorginho, chamamos o Luiz Faria, e dizemos, a nossa prateleira está vazia, nós precisamos fazer alguma coisa. e os shows acontecem em troca do alimento para aquela população que tanto necessita do nosso olhar. E essa dupla que hoje nós vamos homenagear, dentre tantos outros que atendem prontamente, é uma dupla que vem mesmo, elas vêm com alegria, não vêm por obrigação, não, elas vêm com alegria no coração. Elas dizem, eu vou se a Yara for, aí a Yara vai também dar a sua... Aí aparecem outros, aparece a dupla do próprio Luiz Faria, tem a dupla dele, outras grandes duplas, nós temos aqui, tenho certeza, duplas aqui hoje, participantes de duplas, que aparecem para dar o seu ar da graça, para atrair cada vez mais a população que quer, está sedenta por ver uma Campinas mais humana, uma Campinas com alimento, como nós precisamos. nós temos o nosso prefeito que, eu digo para ele que ele pegou uma, a prefeitura numa época bem difícil, falei, o senhor não deu tanta sorte, prefeito, porque o senhor pegou numa época bem difícil, mas não falta trabalho para ele, não falta trabalho aos secretários. E hoje está aqui o secretário, meu grande amigo, Luiz Iabico, aliás, vou contar um segredo para vocês, que ele não pode saber, viu, é um grande cantor, é um grande cantor, ele é pequeno, mas é concentrado, é um grande cantor, e hoje eu vou exigir que ele cante para vocês aqui, porque não adianta eu falar, não adianta eu falar, e eu vou até cantar, eu quero que você cante uma música que me toca muito o coração, Filho Adotivo, se você não sabe, procure se lembrar da letra. Mário, Mário, você sabe tocar, Mário? Mário Quintana? Sabe, sabe cantar, tocar, Filho Adotivo? Então, hoje nós seremos, então. É isso aí, gente, o nosso povo é isso, é secretário, ele é vereador conosco, ele está no momento secretário, porque nós precisamos dele em Campinas como secretário, e ele aceitou o convite, representando a nossa Câmara, dentro do Executivo, e ele canta também, canta e encanta, viu gente? O dia que vocês virem um show dele, cantando My Way, também é de arrasar, viu? Mas, nós vamos vendo, então, o povo de Campinas trabalhando, vejam os senhores, cada um dos senhores, tenho certeza, que tem o seu trabalho social, tem o seu vizinho, que precisa do seu olhar, está doente, vamos lá visitá-lo, porque ele está na Bíblia, estive com fome, me desce de comer, estive com sede, me desce de beber, estive doente, e me visitastes, é isso que nós precisamos, nós precisamos acompanhar a palavra de Deus, e trabalhar, trabalhar muito, com honestidade, para o bem do nosso país, para o bem do nosso município, e hoje, falar dessas nossas irmãs, quando eu disse, para alguns vereadores, nós temos aqui o vereador Jorge da farmácia, o Ailton, e o Rubão Dogás, quando eu disse que nós estaríamos, dando, esse diploma, eles disseram assim, eu quero, mas eu quero sentar lá, com a minha família, e olhando, frente a frente com elas, mas eu quero uma coisa, eu quero tirar uma foto com elas, e eu disse que eles terão sim a chance, e todos os senhores e senhoras, no final, vão poder tirar a foto, o nosso fotógrafo vai estar aqui, e depois, só para fazer contato, nós mandamos para vocês a cópia, e a cópia, inclusive, em DVD, quem quiser, pode fazer contato com o nosso escritório, que nós mandamos para vocês, sem custo nenhum, porque eu acho que o momento desse, não pode ficar restrito, simplesmente, a nós, está sendo transmitido ao vivo, pela TV Câmara, e elas gravaram, inclusive, um programa, que vai ao ar também, uma entrevista muito bonita, eu peguei o final só, mas uma entrevista muito bonita, pela competência delas, e do pessoal da TV Câmara, quem eu agradeço, esse trabalho que eles fazem, um trabalho maravilhoso, um trabalho profissional mesmo. Então, uma noite como essa, eu só posso dizer adeus, muito obrigado por permitir, que nós estejamos aqui hoje, sendo testemunhas, desse renascimento delas, porque a partir de hoje, elas vão ter dois, duas ser dois de nascimento, uma lá de Palmital e de Ourinhos, não é? É. É. E a outra de Campinas, agora, não é? É, então, nós teremos novas certidões delas. Campinas recebe vocês de braços abertos, sintam-se campineiras, esse povo que ama, esse povo que vibra com o trabalho de vocês. E tem uma outra boa notícia da vocês também, já conversei com o nosso prefeito, e a partir do final do ano, quando melhorar um pouquinho a situação do nosso país, nós teremos um programa, uma sexta-feira por mês, vai chamar-se Raiz na Praça. Vai ser a música raiz tocada nas praças de Campinas, porque a música raiz tem que sobreviver, tem que viver pela sua qualidade, porque é a música brasileira que está acima de tudo. Então, nós teremos, sim, será uma semente que nós estamos jogando nas praças de Campinas. Então, que Deus abençoe a todos vocês e sejam abraçadas por 1 milhão e 200 mil habitantes de Campinas. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. E, neste momento, teremos a entrega do título de cidadã campineira à senhora Maris Will Galvão. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 4.247, de 3 de março de 2017, concede a Maris Will Galvão o título de cidadã campineira pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 4 de agosto de 2017. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Jorge Schneider. Aplausos. 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 E, neste momento, teremos a entrega do título de cidadã campineira à senhora Marilene Galvão. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 4.248, de 3 de março de 2017, concede a Marilene Galvão o título de cidadã campineira pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 4 de agosto de 2017. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Jorge Schneider. Aplausos. 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 Convidamos à tribuna para fazer uso da palavra as senhoras Maris Will e Marilene Galvão para seu discurso de agradecimento. Muito boa noite. Muito obrigada pela presença dos senhores e das senhoras. Nos nossos amigos, que sempre tiveram uma grande importância na nossa vida particular e também profissional. Eu gostaria, senhor presidente, de contar uma história da minha vida. Não precisa chorar, não. Mas que eu chorei, muito chorei. Eu devia ter uns seis anos de idade quando, na nossa casa, o papai lia a Bíblia e ele falava da Guerra do Amagedon. E eu ficava, assim, apavorada. Mas eu sabia também de uma outra história, que a cidade de Campinas, na época, era o melhor lugar do mundo para se morar. Um parente que chegou até a nossa casa e contou para os nossos pais o que era Campinas. Aí, toda vez que o papai falava assim, a Guerra do Amagedon, a Adivírio falava assim, eu vou para Campinas. Essa história ficou na minha cabeça anos e anos. Toda vez que eu venho a Campinas, ou que eu posso contar o meu pavor da Guerra do Amagedon, que nós estamos vivendo, de certa forma, eu pensando em Campinas. E vocês podem imaginar o coração aqui da pequenininha lá de Sapezal, como é que está hoje. Cidadã campineira. Campinas está na minha vida desde que eu era muito criança. E toda vez que fomos solicitadas para poder nos apresentar aqui em Campinas, sempre foi com muita alegria, com muita honra. E nós queremos nos pôr à disposição também dos senhores, toda vez que precisar da nossa presença. Para nós podermos chegar aqui, nós, como eu já disse, os amigos, as pessoas que passaram por nós, que, de certa forma, com palavras, com ajuda profissional, tudo aquilo valeu, porque nós não sonhamos com 70 anos. Acho que ninguém sonha com 70 anos de profissão, de carreira, mas nós chegamos, porque nós trabalhamos. Tivemos ajudas muito importantes, pessoas que passaram por nós, sempre acrescentando, sempre aprendemos, e continuamos aprendendo. Todos os dias, nós temos uma referência, uma coisa que acresce na nossa vida profissional. Durante 30 anos, 35 anos, nós tivemos a força de trabalhar, vencer os preconceitos, vencer tudo aquilo que... a mulher sendo marginalizada dentro de um gênero totalmente machista. Então, nós não é que tenhamos enfrentado, porque a gente era criança, nem sabia o que estava acontecendo. E não sonhamos também, nós trabalhamos, trabalhamos. Ficamos ali, fomos ouvindo, aprendendo. com 35 anos de carreira, falei para a mana, já fizemos tudo. Vamos parar, vamos ficar em casa. Aí aparece Mário Campanha. Mário Campanha, uma das pessoas que também acreditou em nós. E nós conseguimos, depois disso, grandes sucessos, grandes coisas que fizemos. E foi o nosso divisor de águas. Nosso agradecimento ao Mário Campanha, que, por graça do divino Espírito Santo, hoje ele é meu marido. Ele é nosso... Fique em pé, Mário. Faça favor, Mário. Ele é... Ele é o nosso maestro, o nosso arranjador, o nosso produtor, o nosso violeiro, o nosso marido. Gente, eu nunca vi uma piada ser tão bem recebida. E olha que essa piada é velha. todo mundo... Todo mundo... E quando as senhoras, as meninas... Cadê o nosso marido? Eu falo, está aqui o nosso marido. Aí, daqui a pouco, vem o marmanjo. Fala assim, cadê o nosso marido? Fala, opa. Espera aí. Mas é sempre com muita alegria. E nós estamos honradas com o título de Cidadãs Campineiras. O nosso agradecimento a todos que compõem essa mesa. O nosso agradecimento a uma pessoa que a gente tem, assim, um profundo amor. E ele nem sabe disso. Desculpa, viu bem? Mas... Chicão. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo coração imenso que você tem. Muito obrigada por tudo que você representa para a porção de gente. Muito obrigada. Eu agradecer a Deus porque nós conseguimos chegar aos 70 anos de carreira. Não é, Ana? Então, eu gostaria que a Marilene falasse também e dizer que nós estamos agradecidas a Deus por todo esse caminho que nós trilhamos para podermos chegar até Campinas e não ter medo da Guerra do Armagedon. Você é gozada. Estou falando que ela é gozada? Ela está acostumada a falar, falar, e eu não falo muito. Mas hoje você me dá... Por favor. Muito obrigada. Pode sentar. Olha, gente, para a gente falar, gostaríamos de falar a cada um de vocês. Porque, na verdade, quando a gente vê que o amigo, na hora certa, e vocês todos nos apresentaram os nossos queridos amigos. são muito poucos. Então, para dizer para vocês muito obrigada, é muito pouco. E outra coisa. Ah, tem outra coisa para falar. Porque você falou pouco, bem. O que mais que eu ia falar? Fala agora, o que eu não falei, você fala. Então, ela é gozada, não é? Então, bem. Ela está pedindo socorro. Ela sabe, eu te amo, você sabe disso. Não é, bem? Só não pode casar, não é, bem? Então, gente, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. e, com certeza, nós estamos mesmo emocionadas. Estaremos aqui daqui a 70 anos. Outra vez? Outra vez. Muito obrigada. Um beijo a cada um de vocês. Obrigada. Obrigada. Eu queria falar mais, mas vocês levantaram. Tchau. Essa é minha irmã. passamos a palavra agora para seu discurso de homenagem a Francisco de Assis Fernandes da Silva. Obrigado e boa noite a todos. Bom, eu vou procurar ser rápido. Quero agradecer a todo mundo que está na mesa, especialmente você, Jorge Schneider, por nos proporcionar esse momento de cultura. porque música é cultura. E, quando a gente fala das Irmãs Galvão, a gente fala da melhor música, que é a nossa música brasileira de raiz, a música caipira-sertaneja. E nós estamos sedentos de momento cultural, porque esse lixo da grande mídia, esse lixo que só promove lixo, e eu vou contar um fato que aconteceu mês passado aqui, que a gente tem que falar nesses momentos culturais. Um canalha, sem vergonha, um boçal de um cantor sertanojo aí, viu, ligou para um prefeito de uma cidadezinha do sul de Minas Gerais, alegando que a presença dele lá era benefício para o município. Minas Gerais já está vendendo o almoço para comer a janta, certo? E para ele morar lá, era bom que a prefeitura desse uma casa no valor de 6 milhões de reais para ele. Canalha, lixo, esse ordinário não representa absolutamente nada para a música brasileira. Ele não vai fazer falta nenhuma se ele morrer. Certo? Quem faz falta é Tunique de Noco, é um carreiro pardinho, você entendeu? Zique-Zeca, Liu, vocês, quando irem para o lado de lá, vai demorar muito, mas... Então, esse ordinário, ele teve a pachorra de fazer isso. Certo, Chinat? E nós não temos oportunidade para combater essa gente, esse sertanojo maldito que assola o Brasil. E tem pouca gente que tem coragem de falar, mas eu e o Luiz Faria temos coragem de falar, porque se tem dois negros em Campinas que amam a música caipira e que defendem ela com o incidência, até eu e o Luiz Faria. Certo? Agora, Meire e Marilene, não é vocês que têm que ficar lisonjeada por isso daí, é nós, o povo campineiro, de ficar lisonjeado por vocês terem aceito. Porque, na terra de Carlos Gomes e de Moraes Sarmento, agora vocês são cidadãos. Muito obrigado. Esse é o Chigão. Passamos a palavra agora ao senhor Luiz Faria. depois que o Chigão falou aqui, sobrou quase nada para mim, mas vamos fazer o possível. Boa noite, Jorge Chinade, presidente dessa sessão solene, o secretário Luiz Iabico, representante do prefeito Jonas Unizete, os demais vereadores, e todas as homenageadas e todos os presentes. Eu costumo dizer que eu, como orador, sou um excelente servente de pedreiro. Então, eu costumo escrever algumas palavras, porque eu lendo é melhor do que eu falando, porque, se não, se eu for falar, já dou umas gafes, cometo uns erros aí, então, é melhor eu escrever. Prometo ser breve o mais possível. Não vou tomar aqui mais do que oito ou nove minutos de vocês. Quando, em 1910, Cornélio Pires lançou o seu primeiro livro de poesias, intitulado Musa Caipira, ele apresentou, nesse mesmo ano, no palco do Colégio Mackenzie, em São Paulo, uma dupla de violeiros, a exibição de danças de Cateretê e Cururu, além do mutirão representado com êxito. Conforme registros de Jofre Martins Veiga e Macedo Dantas, seus biógrafos, e ao seu mainar de Araújo, foi a primeira apresentação de Cornélio Pires e de caipiras em palcos brasileiros. Mas o bandeirante da cultura caipira e patrono da música caipira aguardou ainda 19 anos para lançar em discos a música dos caipiras paulistas em 1929, modalidade musical extraída do amadorismo para o profissionalismo. E, com esse empreendimento, Cornélio Pires espalhou pelo solo fértil da sensibilidade cabocla as sementes que germinaram em forma de grandes talentos responsáveis por uma das maiores discografias mundiais, tanto em quantidade quanto em qualidade, de que muito nos orgulhamos. Entre estes expoentes, despontam ainda na infância duas irmãs, que, se não são gêmeas de nascimento, são gêmeas em tudo mais, nas vozes, na educação, nas atitudes, na simplicidade e no talento, as Galvão, ou, como por muitos anos foram chamadas, as irmãs Galvão, Meire e Marilene. Hoje, aqui, homenageadas na Câmara Municipal de Campinas, por feliz indicação do vereador Jorge Schneider, presidente desta sessão, que lhes outorga o título de cidadãs campineiras pelos 70 anos de dedicação à cultura brasileira, principalmente à cultura musical caipira. Com esse trabalho, as Galvão tornam-se co-irmãs de todos os campineiros que têm à frente desta irmandade, em termos culturais, a figura de um dos seus diletos filhos, o imortal Antônio Carlos Gomes, o Tonico de Campinas. As Galvão contam 70 anos de carreira a iniciar-se essa caminhada em 20 de julho de 1947, quando, pela primeira vez, cantaram na Rádio Marconi de Paraguaçu Paulista com 7 e 5 anos, respectivamente. Interpretaram, nesse dia, primorosamente, a música La Última Norte, quando, na verdade, poderia ter seu título alterado para La Primeira Norte. Com 70 anos de vida artística ininterruptos, Meire e Marilene são recordistas de longevidade profissional, número não atingido por nenhuma outra dupla do gênero. A partir da primeira gravação, em 1955, somam 60 discos gravados num total de aproximadamente 450 músicas. Há, recentemente, o DVD Eu e Minha Irmã, A Trajetória das Irmãs Galvão. Entre incontáveis homenagens, é preciso lembrar a música As Rainhas, gravada pela dupla Zé do Cedro e João Pinheiro. João Pinheiro é o nome artístico do doutor Aníbal Versesi, aqui presente com sua esposa Elaine, prestigiando As Galvão, de quem são admiradores de longa data. A cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul, tem o busco das Galvão, ladeando o compositor Zacarias Morão, na Praça do Pé de Cedro, estátuas em concreto, em justa homenagem de reconhecimento. Pedimos permissão às homenageadas, às Galvão e ao presidente da mesa, vereador Jorge Chinari, para abrir aqui um parênteses. A Associação Nacional de Violetas do Brasil, criada em 2004, de que somos cofundador, alimenta uma batalha de 13 anos em defesa da música e viola caipira. Recentemente, realizamos em Brasília dois seminários onde reunimos mais de 200 violetas de todo o Brasil. Vale dizer que em um dos debates que efetivamos em Braslândia, cidade satélite do Distrito Federal, contamos com a participação das Galvão, prestigiando e tomando parte nas discussões com a sua experiência. De lá a esta parte, por proposição nossa, está sendo instituído o Dia Nacional da Música e Viola Caipira, a ser comemorado anualmente em 13 de julho, data do nascimento de Cornélio Pires. Já tivemos uma audiência pública e uma sessão solene no plenário da Câmara Federal, que obtiveram a participação de aproximadamente 50 deputados federais e três senadores. O projeto de lei segue agora para aprovação nas comissões e no plenário. Nosso próximo objetivo é a realização do primeiro Congresso Nacional da Música e Viola Caipira, possivelmente no próximo ano. Para terminar, senhores e senhoras, queremos enaltecer o trabalho do jovem escritor e pesquisador Michael Roberto Monteiro, autor da biografia Dossier, As Galvão, As Soberanas, 70 anos de estrada, obra editada pela editora Inverso de Curitiba, Paraná. Michael Monteiro, não está presente, é um estudioso da música caipira. É ele um catarinense paranaense paulista. Catarinense porque nasceu e viveu até os 18 anos em Chapecó. Paranaense por residir há 20 anos em Curitiba, onde apresenta programas de rádio e televisão. E paulista porque o jovem escritor vem de biografar As Galvão, artistas paulistas. Parabéns, Michael. Parabéns também As Galvão. Com toda certeza, as cidades de Ourinho e Palmitau estão felizes e unidas a Campinas por mais esta merecida homenagem às suas brilhantes filhas. Meire e Marilene, os brasileiros somos gratos por sua dedicação há sete décadas em defesa da nossa cultura caipira. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos agora à tribuna o senhor Jorge Benedito Tonolio. Jorginho. Obrigado. Boa noite a todos. Quase todo mundo aqui se lembra de uma musiquinha muito tocada. A musiquinha no sentido de ela ser curtinha, porque ela é muito grande. Falava assim, 90 milhões em ação para frente Brasil, que foi na década no ano de 70 na Copa do Mundo. O Brasil não tinha ainda 90 milhões, tinha 89 milhões e pouco. E Campinas tinha 300 mil habitantes. Hoje o Brasil tem 200 milhões, quer dizer, a população brasileira cresceu duas vezes e pouco. E Campinas cresceu quatro vezes. Campinas tem, então, aí uma situação que aconteceu que foi o êxodo rural do interior paulista. Veio gente de todos os lugares para Campinas. Eu tive a honra de vir lá de São José do Rio Preto, ainda menino, e acredito que muitos daqui também vieram de outras cidades. E Campinas acolheu, eu acho que, assim, muito bem todas essas pessoas. Muita gente que veio nesse êxodo rural enfraquecidos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista educacional, cultural, puderam encontrar em Campinas o seu desenvolvimento. Inclusive, muitos artistas, muitos cantores. hoje nós rodamos na periferia de Campinas e temos a honra de ver muitos e muitos violeiros amadores desfilando as suas artes, tocando a sua viola, o seu violão, pelos pequenos bares, pelos pequenos shows, pelos pequenos encontros, assim, do qual também nós temos a grande honra de poder fazer parte desse movimento. E a região de Ourinhos, Palmital, de Paraguaçu Paulista, essa região deu grandes artistas sertanejos, das quais Meire e Marilene fazem parte desse grupo de pessoas. Enumerá-lo ali, tantos outros, mas eu gostaria de colocar nelas uma situação que revela-se uma grandiosidade para a gente poder apreciar. Elas têm nome de artistas. Uma grande dificuldade, às vezes, numa dupla, é se batizar. Que nome nós vamos usar? E elas foram batizadas com o nome de registro, já com o nome de artistas. Meire e Marilena, porque o pai já vislumbrava essa possibilidade de realizá-las na arte do sertanejo. Eu fico imaginando hoje a grandiosidade desse ato. Um pai que pode imaginar o futuro dos seus filhos, das suas filhas e poder ver ele concretizado setenta e tantos anos depois. Todos nós que somos pais, que somos mães, a gente sabe o quanto a gente luta para que os nossos filhos sejam aquilo que a gente sonhou para eles. Eu fico imaginando hoje o pai de vocês, com o sonho de torná-las artistas, batizando-as já no próprio ventre da vossa mãe com nomes de artista. E hoje ele poder, lá onde quer que ele esteja, olhar para vocês nesses setenta anos que vocês estão juntas cantando. Então, se vocês nasceram em cidades diferentes e em datas diferentes, Campinas hoje tem a honra e o orgulho de tê-las como gêmeas nessa homenagem. Obrigado. E passamos a palavra agora ao secretário de Trabalho e Renda, Luiz Iabico. Obrigado. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, amigos da TV Câmara que nos assiste ao vivo nesse momento. Gostaria de cumprimentar inicialmente o nosso presidente dessa sessão, o vereador Jorge Gennady, meu amigo. Cumprimentar os vereadores Rubens Gás, Ailton da Farmácia, vereador Jorge da Farmácia. Cumprimentar todos os senhores e todas as senhoras. Cumprimentar aqui o Jorginho, que foi um poeta agora aqui falando, o Chicão, bravo, não é Chicão? Mas com razão, o nosso Luiz que trouxe a bela história aqui para a gente e as irmãs, eu conheço assim as irmãs Galvão, Mari e Marilene. Vereador Jorge, eu fiquei muito feliz com o convite de hoje estar aqui representando o nosso querido prefeito Jonas Donizete. Eu estive com ele hoje de manhã, eu disse a ele que estaria aqui na Câmara Municipal, independentemente de representar o prefeito ou não, mas o Jorge pediu para que eu soubesse viesse aqui representar o Jonas. E eu trago aqui então um abraço do prefeito Jonas Donizete, especialmente as duas irmãs Mari e Marilene. Eu disse ao prefeito Jonas que eu estava ouvindo o Will Schneider há uns dois meses atrás, aproximadamente, mais ou menos isso, sábado de manhã, uma reportagem na CBN, acho que era ao vivo, as irmãs Galvão estavam lá, a entrevistadora era uma mulher, uma moça, muito alegre a entrevista, muito... É uma entrevista muito boa, eu comecei do começo até o fim, falando da história, ela falando do nosso marido que demorou para casar, pediu em casamento, contou toda a história, e eu fiquei ali ouvindo, sabe, uma entrevista muito boa, e no final, virador Jorge, a Mari falou assim, olha, acho que estou indo para Palma e tal, uma cidade, agora você falou uma cidade, lembrei, porque eu fui homenageado com o título de cidadã, a única cidade que me deu o título de cidadã campineira, naquela hora, virador Jorge, eu pensei, na nossa Câmara Municipal, mas por que Campinas não agracia as irmãs Galvão com o título de cidadã campineira? Pensei nisso, naquela hora, e eu fiquei, mas alguém tem que tomar essa providência, e quando eu recebi essa carta de Vossa Excelência, eu imediatamente quis estar aqui, porque Campinas hoje, irmãs Galvão, e assim vou chamar sempre, eu sempre ouvi vocês como as irmãs Galvão, e conhecendo agora pessoalmente vocês duas de mão dada entrando, vocês duas de mão dada subindo a escadinha, vocês duas aqui de mão dada cochichando, realmente vocês são irmãs gêmeas, como o Jorginho falou, então Campinas recebe as irmãs Galvão, hoje com muito, muito amor, com muita alegria, um coração de paixão, pelo que vocês representam, como mulher, como mãe, como esposa agora, como cantoras, como duplas de cantoras que sobrevivem a esse mundo, só de homens que querem mandar, e vocês sobrevivem com honestidade, com orgulho, que muito nos surpreende ainda hoje, porque vocês continuam 70 anos na carreira sem se submeter a muitas coisas que muitas mulheres submeteram aí, mas vocês estão firmes até hoje, então nossos parabéns, Campinas se orgulha de hoje tê-las como campineiras, um abraço, parabéns a todos. E convidamos neste instante a senhora Fátima Schneider, esposa do vereador, para prestar sua homenagem às nossas agraciadas desta noite. Aplausos Aplausos E neste momento teremos uma apresentação musical da nossa dupla homenageada desta noite. Com vocês, As Galvão. Aplausos 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 Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele Quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce foi ele Quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Muito obrigada Muito obrigada Nós queremos contar aqui rapidamente Essa música Essa música é uma música eterna Ela foi gravada a primeira vez Em 1945 Eu não tinha nem nascido Mas ela já cantava Sozinha 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 Eu que cantei sozinha primeiro Aí você chegou e cortou minha carreira Minha carreira solo Mas essa música foi gravada primeiramente Pelas irmãs Castro E toda vez que ela foi gravada Ela fez sucesso E o que é muito bonito Que é de grande emoção pra nós Que todas as pessoas Que já de mais idade Que chegam e falam assim Olha Eu ouvia essa música Quando eu era criança Aí eu quero explicar Não fomos nós Não tem jeito Somos nós As herdeiras Da música Beijinho Doce Agora O que é muito gostoso O jovem chega e fala assim Eu fui embalado pela minha avó Com essa música Beijinho Doce Então A gente vê Que assim A gente sente Que é uma música Que nunca vai ser esquecida Assim como Tantas músicas Da música Caipira Que fazem sucesso De grande Qualidade E os compositores da época Que infelizmente Nós estamos vivendo Um tempo muito difícil Com relação à música Mas eu não vou aqui Assinar embaixo O que o Chicão falou Porque Tem coisa aí Não é Aníbal Tem coisa aí Por baixo Desse tapete Mas Vamos seguindo em frente Não vamos nos preocupar Com isso E Fazer a nossa parte Se cada um de nós Fizermos A sua parte Varrer o seu quintal E fazer O seu filho Compreender O que está acontecendo Musicalmente A gente vai ter Um grande futuro A gente tem certeza Disso Porque tem Muita gente Ontem Nós estávamos Em Presidente Prudente Num festival De música caipira Um festival Viva São Gonçalo Da música caipira Então Nós estávamos Participando E teve assim Um Que estavam Competindo Lá com Garotos Gente muito jovem Tocando viola Como gente grande E nós Mais uma vez Nós dissemos Valeu né mana Valeu Então Não vamos perder As esperanças não Por nada Tudo está vindo Que Deus É brasileiro A gente sabe disso Gostaria de poder Dizer uma porção De coisa Mas O Chicão Já disse Você viu mais Todos os nossos Amigos Escreva Os especiais Eles estão aqui E a dona Lalaia A esposa Do Zalo Está aqui também Ela está também aqui Muito obrigada Muito querida Obrigada Puxa vida Eu gostaria Que o Mário Emprestasse o óculos Para mim Por favor Gente Eu adoro Enxergar Nossa Quanto menino bonito Aqui Meu Deus do céu Olha Olha a Marilene O rapaz ali Olha Como a gente Enxerga bem Olha que bonitão Lá Está mandando um beijo Obrigada Obrigada Tomou Ué O que foi Tirou o óculos Só porque você achou Os homens bonitos Pois é Não posso É só casar É só casar Que acontece Vamos cantar Qual Chalana Lá vai uma chalana Bem longe Se vai Riscando Vamos fazer uma coisa Ok Aos presentes Só para falar para vocês Eu vou baixar esse tom Porque as duas viajaram Mil quilômetros Essa madrugada Que nós Fomos e voltamos A presidente prudente Não vamos nem contar E as duas estão Muito gripadas Eu vou abaixar o tom Porque são Primeiro são Minhas mulher Certo Vai apoiar hoje E segundo É porque Tem que cuidar Certo É Esse tom Lá vai uma chalana Bem longe Se vai Riscando O remanso Do rio Paraguai Oh chalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serena Vais levando Meu amor Oh chalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serena Vais levando Meu amor E assim Ele se foi Nem de mim Se despedir A chalana Vai sumir Por lá na Por lá do rio E se Ele vai Amada Eu bem sei Que tem razão Fui ingrata Eu feri O seu Meio Coração Lá vai uma chalana Bem longe E se vai Riscando O remanso Do rio Paraguai Oh chalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serena Vais levando Meu amor Oh chalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serena Vais levando Meu amor E assim Ele se foi Nem de mim Se despedir A chalana Vai sumir Lá na Por lá do rio E se Ele vai Maguado Eu bem sei Que tem razão Fui ingrata Eu feri O seu Meio Coração Agora, agora O Luiz Aquele cara ali Ele não vai Escapar Dessa O vereador Luiz Já que O Jorge Disse que ele É um bom Cantor Nós vamos Ouvir agora E olha Você tem que cantar Bonitinho Porque tem muita Gente aqui Entendida Agora Quero ver Nossa Que nervoso Que eu estou Olha a sua Responsabilidade Com sacrifício É Isso lá Olha até o tom Ele sabe Vocês meam Vocês meam Vamos cantar junto Mano Vamos Só ler aqui Porque Letrinha não pode errar Com sacrifício Eu criei Sete filhos Do meu sangue Eram seis E um peguei Com quase um mês Fui viajante Fui voceiro Fui andante E pra alimentar Meus filhos Não comi Pra mais de vez Sete crianças Sete bocas Inocentes Muito pobres Mas contentes Não deixei Nada faltar Foram crescendo Foi ficando Mais difícil Trabalhei De sol A sol Mas eles tinham Que estudar Meu sofrimento Ai meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas Chorei Mas tudo foi Com muito amor Sete diplomas Sendo seis Muito importantes Que às custas De uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos Branqueados O meu corpo Está surrado Minhas mãos Nem mexem mais Uso bengana Sei que dou Muito trabalho Sei que às vezes Atrapalho Meus filhos Até demais Passou o tempo Eu fiquei Muito doente Hoje vivo No asilo E só um filho Vem me ver Esse meu filho Coitadinho Muito honesto Vive apenas Do trabalho Que arranjou Para viver Mas Deus é grande Vai ouvir As minhas preces Esse meu filho Querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que eu não vejo Os outros filhos Sei que eles Estão bem E não precisam Mais do Pai Um belo dia Me sentindo Abandonado Ouvi uma voz Bem do meu lado Pai eu vim Pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei casa Tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis Filhos queridos Mas foi meu Filho adotivo Que este velho Amparo Amparo Obrigado Obrigado viu Obrigado Foi uma honra Vamos pra você Ó Parabéns a todos Feliz dia dos pais Domingo que vem Feliz dia dos pais A todos Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando é dia de festa Você veste o seu vestido De algodão Quebro meu chapéu Na testa Para arrematar As prendas do leilão Satisfeito Vou levar você De braço dado Atrás da procissão Põe o meu terno Riscado Minha flor do lado E meu chapéu Na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando é dia de festa Você veste o seu vestido De algodão Quebro meu chapéu Na testa Para arrematar As prendas do leilão Satisfeito Vou levar você De braço dado Atrás da procissão Tenho meu terno Riscado Minha flor do lado E meu chapéu Na mão Satisfeito Vou levar você De braço dado Atrás da procissão Põe o meu terno Riscado Minha flor do lado E meu chapéu Na mão Põe o meu terno Lá 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 Está E legal Aníbal, pode cantar? Vai lá, Aníbal! É, uai. É, Aníbal! Tem o Luiz aí para fazer essa. Se o Marcelo Costa estivesse aqui, ele ia falar assim, Cavanão, mundão! Cavanão, mundão! Gente, eu só queria falar, eu nem sei se eu vou conseguir cantar, porque aqui existe uma história de amor muito grande, não é? Graças a Deus. E a música Caipira me deu uma coisa que eu acho que foi para poucos, porque quem eu aprendi a amar de criança, porque eu tenho uma fita gravada cantando Tunique Tinoco com cinco anos, e eu tive a honra, a graça de Deus, de ter Irmãs Galvão, Lio e Léo, Zico e Zeca, Pedro Bentes e Zé da Estrada, o Dorinho, e tantos outros, que, né, o Zé Matão, o Garci e o Zé Matão, o Zé do Cé do João do Pinho, a gente se tornou amigos, então, isso é a coisa mais importante, vocês não sabem a alegria que eu estou de estar aqui, de ter minha família aqui, e, vereador, eu queria te dar os parabéns, porque eu sou campineiro, nascido aqui em Campinas, e a minha família toda é. Então, a gente ser da mesma cidade das Irmãs Galvão hoje, do Léo ano passado, e eu vou me atrever, vereador, a te sugerir o grande Pedro Bento ou a Maraí para o ano que vem. Então, eu acho que Campinas, com essa iniciativa da música Raiz na Praça, que só podia vir de uma pessoa como o senhor, vereador, que preza, em primeiro lugar, a família. Parabéns, vereador. A gente precisa... O Brasil precisa, apesar de a gente estar com nojo de ver um negócio igual aconteceu, acho que terça ou quarta-feira, no Congresso, aquela votação nojenta, né, Chicão? De pessoas engajadas na política que têm um comprometimento como o senhor está tendo. O senhor está trazendo para Campinas uma oportunidade de resgatar a principal cultura, eu acho, mundial, porque nós somos um dos maiores países do mundo. E a maior cultura do Brasil é a cultura caipira. Então, parabéns, vereador, muito obrigado. Eu não posso cantar perto de vocês, mas só estar aqui perto... Eu vou cantar com o Mito? Vai cantar, né? Então eu canto, o que o Luiz faria... Gente, obrigado. Eu acho que Campinas está de parabéns, secretário. Parabéns. E transmita ao prefeito o orgulho que dá da gente ser campineiro, vendo Campinas ter essa iniciativa. Tem mais um aqui. Vai dar uma amargurada. O Aníbo... Deixa eu falar só uma coisinha. Eu com o Aníbo, o nome dele artista, já falei ali, é João Pinheiro, mas como eu conheço ele há muitos anos, eu chamo de Aníbo, doutor Aníbo, por sinal. Nós cantamos ontem na casa da viúva do Pardim, lá com a filha do Pardim, até 11 horas da noite. Fomos fazer uma visita de meia hora, saímos de lá, quase meia noite. Então, eu com o Aníbo canto algumas modinhas, vamos cantar uma só aqui, para não tomar o tempo. É lá maior. Como é que chama a moda mesmo? Amargurado? Não, né? Amargurado é o do Tchão Carrilho. Não, não é amargurado, é o outro. Recordação. Vamos lá, é lá maior. Essa vai para a Iara. Gravação original, Nenete Dorinho. Amargurado pela dor de uma saudade, Fui ver de novo. Fui ver de novo o recanto onde eu nasci, onde eu passei, minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti. Vi as campinas que eu brincava com o maninho, vi a palmeira que meu velho pai cortou. Chorei demais, com saudades do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Meu pé de cedro, desfolhado, já sem vida, final amargo de uma rosa esperança. Ô monjolinho, quero ouvir suas batidas, a embalar a minha alma de criança. Manso regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, rei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros, Se foram tantos janeiros, desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Agradecemos essas belíssimas apresentações musicais dos nossos artistas. E agora, passamos a palavra ao vereador Jorge Schneider para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Eu quero dar um testemunho para vocês antes. Eu comecei a aprender o que é música raiz. Em 1964, minha mãe e meu pai faziam feira em Indaiatuba e eu ajudava aos domingos a montar a banca. E meu pai levava um radinho. E lá tinha um programa em Indaiatuba que se chamava Terra Tombada. E nós ouvíamos. E lá eu ouvia já as irmãs Galvão, Tunique Tinoco, todos esses cantores da música raiz. E eu ouvia e me encantei com aquelas músicas. E a transformação veio, mas meu coração ficou aquela semente jogada e ela foi sendo irrigada com esse amor pela família que nós temos, conforme foi dito aqui. Nós não podemos, de maneira alguma, trocar aquilo que nós podemos fazer pelas famílias da nossa cidade, pelas famílias do nosso país. É isso, é essa semente. Nós não podemos trocar e abandonar a música raiz. Nós estaremos ajudando as famílias. É isso que elas fazem. Para Campinas, elas já vêm sendo cidadãs campineiras há muito tempo, porque muitas famílias se inspiraram nessa alegria delas. E a minha mãe, eu vou contar agora um segredo para vocês, ela fazia a feira cantando cabecinha no ombro e lampião de gás. Ela, com a vozinha dela, ela ficava cantando e fazendo, montando a barraca, minha falecida mãe. E ela ficava cantando, cabecinha no ombro, depois ela acabava e lampião de gás. Então, são as músicas que estão aqui dentro, estão aqui dentro, que entraram por aqui, mas que ficaram aqui dentro do meu coração. Então, quero dizer para vocês que, para nós, é um orgulho muito grande delas como irmãs nossas. Agora, são nossas irmãs Galvão. Eu nasci na cidade de São Paulo. Eu fui trazido em 1957 para Campinas, com três anos de idade. Eu não vim, me trouxeram. E daqui eu não saio. Eu trabalhei em São Paulo, numa empresa, e eles me diziam, muda para cá, você é daqui. Eu falava, eu trabalho aqui, vou e volto todos os dias, mas a minha família vai ter o prazer e o gosto de morar em Campinas. Não abro mão de Campinas. Eu quero aqui agradecer aos vereadores que nos ajudaram, o Jorge, o Ailton e o meu amigo Rubens, que me... Vem cá, Rubens, vem cá. Elas vão cantar... Cadê o Mário? Cadê o Mário? Não vai fugindo, não, Mário. No cantor dos seus abraços. No calor aí. Não pode, né? Não pode deixar, não. Acho que está todo mundo com fome, inclusive elas me disseram, desmaiaram três vezes já. Nossa. Teve uma hora ali que eu tive que amparar a minha irmã, coitadinha. Aí eu falei, o que aconteceu? Estou com fome. Nossa. Olha, apesar da nossa... da idade da minha irmã, quando a gente viaja, então a gente fica assim, a gente para no posto, né? Para tomar um refrigerante, comer um pão de queijo. Aí o nosso empresário, o Clodoaldo, ele chega assim e fala assim, acabou? Não, senhor. A minha irmã ainda está comendo. Aliás, o Clodoaldo está presente aqui, é o empresário delas. Por favor, fique em pé, Clodoaldo. Uma salva de palmas. Ele é responsável pela agenda delas. E eu, antes de começarmos, eu quero declarar encerrada. Nós vamos terminar com essa música linda. Declarar encerrada, São Solene. E agradecendo a todos vocês, a Câmara Municipal de Campinas está feliz por ter vocês aqui e essas preciosidades aqui conosco. Obrigado. Fique com Deus. Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamar Meu destino exorbiarei Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Sempre fala mais alto Mas, meu benzinho, quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor, por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme É em mim Fala mais alto Mas, meu benzinho, quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor, por caridade Não me deixe da saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Obrigada, Yara Obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada Obrigada